No antigo Campo da Feira, em Vila Nova de Famalicão, está a decorrer a 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia. São cerca de 100 artesãos que marcam presença na edição deste ano. Muitas propostas num verdadeiro encontro das tradições, das artes e de tudo o que pode provar e assistir aqui na Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. A proposta agora é para conhecermos alguns dos artesãos que marcam presença na edição deste ano. É uma plantação que nós temos do Baby Kibi, que está a ser divulgado, é pouco conhecido mesmo a nível nacional e internacional, mas cada vez estamos a ter mais pessoas a gostar e adeptos que vêm cá buscar e estão à espera de todos os anos. E está a ser um sucesso, este ano já exportamos para vários países, com a nossa marca própria, exportamos para a Espanha e para a França com a nossa marca e para a Áustria e a Alemanha, pronto, a Alemanha é quase os 99% e Portugal também. Este é um projeto que está em franco crescimento, digamos assim. Sim, 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 franco crescimento, porque ainda ninguém conhece e todos os anos é sempre, conheço sempre pessoas que ainda nunca viram este fruto, mas quem prova gosta. Continua a ser de facto uma novidade, como é que surgiu a ideia de criar esta plantação do Mini Kiwi? A ideia foi do meu marido, porque ele tinha terras, adora terras, parte do pai adorava as terras, mas não é a profissão dele, mas no entanto ele gostava, tem o meu filho que também é técnico agrícola e pesquisa para a internet, tivemos sorte de encontrar pessoas ligadas a este fruto, belgas, mesmo da faculdade de Guente, que têm lá uma plantação e que fazem experiências, tivemos sorte, fomos lá e a partir daí fizemos uma plantação experimental e a partir daí, pronto, foi crescendo. Certamente que já aprovou. Qual é a principal característica deste fruto? A principal característica é muito doce, não é preciso descascar, come-se tudo e em termos vitamínicos é superior a qualquer fruto. É um fruto comprovado mesmo para a própria Faculdade de Farmácia do Porto, que estão em sintonia connosco e é um fruto mesmo, um ouro verde, como se diz. O objetivo, ao participarem nesta edição da Feira de Artzanato, e certamente noutros eventos do género, é promover esta produção? Sim, promover e cada vez queremos divulgar a nível nacional. Temos pena porque a nível nacional ainda está muito pouco divulgado. Sim, já há muitos anos, até hoje há perto dos anos que já trabalho nisso. Este é um trabalho difícil, quanto tempo mais ou menos se tem noção de quanto tempo precisa para fazer uma peça? Ora, isso é variado, é consoante as peças que nós estamos a elaborar. Há umas peças que demoram mais tempo, há outras peças que demoram menos tempo. Pois tem a ver com os modelos que nós temos, por exemplo, eu tenho ali aquelas chegonhas, que estão ali na exposição. É uma peça, são peças únicas, assopradas, com tubos de cristal, demora sempre em meia hora. Para si, já faz algum tempo também esta Feira de Artzanato, que balanço é que tem feito da participação aqui ao longo destes anos? Ao longo destes anos o balanço tem sido positivo, porque os visitantes que aqui vêm visitar esta feira, e que são bastantes, tenham recebido mais elegios, menos. E portanto isso é sinal positivo. Esta é uma tradição também da terra de onde vêm, da Marinha Grande? Sim, porque a tradição da Marinha Grande é o vidro soprado, no qual a minha geração, nós jovens, trabalhávamos em empresas onde nós elaborávamos muitas peças maravilhosas, tudo em assopro. Como é que surgiu a ideia, como é que aprendeu a trabalhar o cristal? Ora, isto já vem muitos anos, já uma idade infantil, a partir dos 9 anos já o meu falecido pai trabalhava nesta arte, e eu a ajudar, e depois com as brincadeiras a separar no vidro no qual estas bolazinhas, estas bolazinhas, no qual foi as minhas primeiras peças de sopro, foi a fazer estas peças como o falecido pai. E portanto daí nasceu o gosto também para esta arte? Sim, depois como fui também trabalhar para o vidro no qual, que já lhe disse anterior, para as empresas, naquela altura havia muitas empresas de vidro na Marinha Grande, a manual, no qual eu também colaborei, e depois como já tinha umas luzes nesta arte, fui sempre trabalhando. Pão do lado ao bar, pão do lado genuíno e certificado, que já fazemos de 1963, que já vinha de família, e portanto fazemos este género de feirinhas que tem tido muito sucesso e é muito conhecido. Ora, esta é uma especialidade, disse-me que vem de família, e também uma receita bem guardada. Pois, a alma do negócio é o segredo, mas pronto, é uma receita antiga. Certamente também não lhe interessa que eu a divulgue aqui, não é? Também não ia fazer, não é? Não vai fazer concorrência, não. Mas certamente que isto está muito bem concentrado no mercado, para um lado ao bar Cardoso, e há outros também, ao bar, mas pronto, eu estou aqui para defender o meu, não é? Ora, Sr. Cardoso, há quanto tempo é que tem esta empresa? Pois é, o que eu disse, é, em 1973. Temos fábrica, uma fábrica com todos os documentos, e temos também confeitaria lá no centro da cidade. Ora, quantas pessoas é que diariamente trabalham, e já agora quantos é que por dia têm noção, quantos faz? Mas, bom, isso é um bocado, isto é assim, quando se faz umas feiras que se vende bem, há mais produção, não é? Há feiras, são fraquinhas. Na confeitaria também se vai vendendo, mas sabe que isto não é nenhum pão de dia para comer de dia a dia, não é? Não é os ditos moletes, não é? Mas vai se vendendo, graças a Deus. E falou-me desta, estamos aqui em Famalicão, vem cá também já há alguns anos, há feira de Famalicão? Há para aí há quê? 20 e tal anos, 20 e tal anos, e fazemos várias aqui. Fazemos ali naquele jardim, que lhe faz duas feiras, já fizemos no Parque das Hortas também, Landim, e aqui já fazemos há muitos anos nesta feira também. Que balanço é que faz da sua participação nesta feira? Faz um bom balanço. De uma maneira geral, aqui o pessoal adere muito bem, gosta aqui do nosso Pão de Ló. E depois é uma feira bonita, e tem uma direção, também são pessoas muito boas, e portanto a gente até gosta de vir para aqui. Eu presumo que seja bom sinal, quando passamos aqui pelas ruas, dentro da feira, e ouvimos, olha, vamos ao Pão de Ló. Bom, eles já estão habituados, é o nosso artigo já há muitos anos, e gostam, não é? Passam de uns para os outros, e assim é que é a melhor publicidade. A especialidade é a luíça típica alentejana, nós somos de São Pedro do Corval, que é o maior centro do Oleiro de Portugal. Estamos considerados a capital ibérica da Oleria do Barra em Portugal e na Península Ibérica. São Pedro do Corval faz parte do Conselho de Reganhas de Monsarás, como já referi há pouco. E o que nós trazemos aqui é o tradicional, mas também temos a parte da inovação. Portanto, temos que dar o salto e mudar para a parte da inovação, porque supostamente daqui por mais 4, 5 anos, o tradicional deixa de ter tanta venda, e começamos a trabalhar mais com a parte da inovação. Que parte é essa, esta parte da inovação? A parte da inovação, é como pode ver, olha, esta parte que está aqui, aquela parte ali que está dividida ao fundo, portanto, tudo quanto seja decorações diferentes, é a parte da inovação, que estamos direcionados para as novas tendências, que é o que supostamente será daqui por alguns anos. O objetivo é chegar então a novos públicos, digamos assim? É fazer uma, digamos, indiretamente uma educação já, para os jovens, daqui por mais 4, 5 anos, continuarem a usar o artesanato, mas de forma diferente. Ou seja, mantemos o tradicional com as pessoas que já estão acostumadas a comprar, mas a classe nova, ou seja, os jovens, abrimos um canal de venda para os jovens, com decorações diferentes, que é para eles conseguirem também poder usufruir do artesanato. Temos aqui já um trabalho que estava no seu início, estava a começar a realizar. Quanto tempo é que custa, ou demora para fazer uma peça destas? Essa parte aí, essa pergunta, depende, consoante seja a prática que a pessoa tenha no trabalho, se for uma peça mais trabalhada, demora mais tempo, se for uma peça menos trabalhada, demora menos tempo, mas normalmente um prato desta dimensão que eu estava agora aqui a preparar, duas horas. Que balanço é que faz desta participação aqui na Feira de Famalicão? Um balanço positivo, tanto assim que venho já aqui há vários anos, e continuo aqui a vir à Feira também, tem uma boa organização, e em questão do artesanato, cada vez está a qualidade do artesanato, está a ficar mais selecionada, estamos a ficar com um artesanato mais genuíno, e quanto melhor for o artesanato, melhor será para todos nós, porque ajuda-nos a vender o artigo uns dos outros. Que objetivo é que me tem ao vir aqui a Famalicão, desde o Alentejo até aqui a Famalicão, e vir participar nesta feira? Olha, em primeiro lugar eu sobrevivo do artesanato, portanto este é o meu meio de sobrevivência, daí que também tenho que vir até aqui para sobreviver, fazer divulgação da minha casa, que é o Laria Bulhão, e também para angariar novos clientes, portanto para abrir canais novos de vendas, tanto faz em questão de venda ao público, mas também para revendedores. É caso para dizer que Famalicão de facto está na moda, e por isso mesmo fica o convite para visitar Famalicão até o próximo domingo, nesta 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia. Propostas não faltam nesta Feira de Artesanato.